Estamos comungando a mandioca com o milho e certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homos sapiens ou mulheres sapiens. Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Na Ucrânia, pagam 13 dólares o milhão de BTU. TU, 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 TU. Quais? Quatro para treze dá sete. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, quatro para treze dá nove. Eu estou pensando no furacão, no furacão, não, furacão não. Em Fukushima, o que é que chama? No Japão, o... Que Mato Grosso sempre vai me lembrar... Mato Grosso do Sul, você me desculpe, Mato Grosso do Sul. Por que nós iríamos acabar... Mato Grosso do Sul, você me desculpe, Mato Grosso do Sul. Gente, eu engasguei comigo mesma. Para o presidente Obama, que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta para dentro do dente frício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta? E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dente frício. Eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Bansun Tayek. Eu gostaria de usar a oportunidade de agradecer a vocês todos. Por favor, me acompanhe em cantar feliz aniversário para o senhor Ban Ki-moon, porque vai ser seu aniversário amanhã. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Por favor, me acompanhe cada um cantando feliz aniversário em sua própria língua, por favor? Então, feliz aniversário para você, feliz aniversário para você, feliz aniversário para você, feliz aniversário para você, feliz aniversário para você. O ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos... Somos um país excepcional. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco, pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem 1 bilhão e 300 mil pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1 bilhão e 900, não, 850 mil, que é a Índia. 1 bilhão e 850 milhões. 50 milhões, obrigado. Estão ótimos hoje. Dia das crianças. Ontem eu disse que criança, o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Mas sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é... Livros, né? Eu estou lendo um livro, que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro. E não lembro. O Sandor Maray. O livro chama A, 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 Brava. É, mas Brava. É uma, talvez uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho. Eu consigo ler... O gal da onde eu... Gal da onde eu... Gal da onde eu... Aonde eu... De onde eu acabei de vir, O desemprego, Bela, 20%. Ou seja, um, 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 um... Em cada quatro portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação... Está pedida há muito mais tempo. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. É um dia... 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 Obrigado.